Governador, quem vai fazer a pergunta para o senhor agora é o Alan Gani. Boa tarde, governador. O estado de Santa Catarina também é conhecido por ser alvo de bastante chuvas, enchentes, é bastante vulnerável. Além da dragagem que o senhor trouxe aqui, existem outras iniciativas de longo prazo, evitando e minimizando danos causados pelas chuvas, como o sistema de alertas, como a desmobilização da população de áreas de risco ou como construção de barragens? Nós estamos fazendo também, muito obrigado pela pergunta, é muito importante, nós estamos fazendo. Nós tinha três barragens que o estado fazia as manutenções. Eu transferi agora para a nossa empresa de energia, porque ela tem 12 barragens que geram energia. Quem tem 12 e que cuida bem, pode cuidar de três que não estão muito bem cuidadas, para fazer manutenção, para ver se dá para tirar energia. Nós temos uma barragem em José Boatê, que ela retém 357 milhões de metros cúbicos de água. E ela transbordou pela primeira vez na enchente do ano passado. O que nós estamos fazendo? O que eu recomendei para a empresa, para as centrais elétricas de Santa Catarina? Produzir energia. E eles estão fazendo um projeto para produzir. Ela fica dentro de uma reserva indígena. A gente quer dar até participação para os índios do lucro, do lucro líquido que der, de forma organizada, de forma legal, para que eles possam também ser ajudados, porque a barragem está construindo dentro da reserva indígena. Então, nós estamos fazendo mais duas barragens, uma em Mirindoço, outra em Petrolândia, com dinheiro do governo de Santa Catarina. Isso custa 200 milhões. Nós estamos fazendo... Eu vou assinar dia 11 lá, quando nós iniciar a dragagem no Rio Itajaí e Açú, com draga. Eu vou assinar também um protocolo, junto com a FECAM, que é a Federação dos Municípios de Santa Catarina, para que todo ano, esse dia, seja o dia de limpeza de rio, de fontes, de bueiro, enfim, para que a gente possa recuperar o leito, a bacia, a calha do rio que está assoreada. Você tira pneu, você tira portão de cerca, você tira uma série de coisas que é uma vergonha. É uma vergonha. Enfim, então, nós queremos trabalhar muito na prevenção, como já disse. A Secretaria é de proteção e defesa civil. Trabalhar mais na proteção do que na defesa, porque a defesa, quando acontece, é a desgraça. Então, nós estamos envolvendo escola, professores, diretores de escola, sociedade organizada, para ter essa consciência. Todo dia desse ano, a prefeitura coloca os caminhões, compra saco de lixo, dá luva, e as pessoas vão para dentro dos rios, riachos, corgos, bueiros, fazer limpeza, limpeza para preservar. Estamos pedindo para as pessoas que moram em costas, fazendo programas habitacionais, que possam oportunizar sair de lá. Estão fazendo casa de dois quartos, com uma sala e cozinha. Enfim, então, nós estamos fazendo muitas coisas para ir ao encontro dessas soluções, desse desejo das pessoas em ter uma vida mais segura. Então, agora, está chovendo, começou a chover em Santa Catarina, de novo. Nós estamos atentos, que é para chover mais de 150 milímetros. Enfim, cada dia é um dia, cada dia é uma expectativa, né? Mas, enfim, a gente precisa cada vez mais, o Brasil, o Brasil como um todo, cada Estado, fazer prevenção. Prevenção é melhor do que acontecer tudo o que acontece na última hora. É difícil? É difícil. Conscientização, educação, boa vontade, parar de conversa mole, fazer efetivamente, aplicar o dinheiro que são das pessoas, que dinheiro público não existe. Existe dinheiro das pessoas, tem que aplicar nessa proteção. E é o que nós estamos fazendo em Santa Catarina. Para a gente fechar aqui também, em função do tempo, governador, a pergunta do Luiz Felipe Dávila, ao senhor. Governador, boa tarde. Governador, os Estados, assim como a Federação, vêm sofrendo de um aumento do gasto permanente com despesas correntes. Então, tem previdência, tem benefício, tem aposentadoria do Estado e vem caindo muito o dinheiro do investimento público. Então, quando o senhor bem alerta a importância da prevenção, como é possível os Estados retomarem a sua capacidade de investimento público? Porque a cada ano que passa, parte desse investimento público é comprometido para pagar despesas correntes. Como sair dessa armadilha, governador? Eu não tenho dúvida de que a nossa preocupação e a nossa atenção, isso a gente tem feito toda semana, conversa sobre o planejamento das regiões, verificando, chamando as cooperativas de produção de proteínas que é muito forte em Santa Catarina, a agroindústria, as empresas que exploram, que transportam, para que a infraestrutura que a gente tem, ela possa ser melhorada a cada dia, a cada dia. Porque, se não, cada desastre que dá, cada dificuldade que se tem, você perde um pouco da tua capacidade de ganho, de superávit. O Estado de Santa Catarina, graças a Deus, é um Estado que se recupera muito rápido. Porque nós somos de pequena indústria, pequena propriedade, que a economia é diversificada. Então, a gente nunca vai estar num caos total. Porque, se uma economia, se uma atividade dá uma patinada, as outras empurram. Então, nós somos um Estado privilegiado por isso. Pela qualidade do povo, que é muito trabalhador, pega junto, levanta cedo, não se entrega, faz os deveres de casa. Enfim, a gente procura fazer uma política estadual justa. Eu fui o primeiro governador que, há um mês atrás, um mês e meio, era para aumentar tributo. Não dá para aumentar mais tributo. A carga tributária no Brasil é muito cara e é muito alta. A gente tem que reduzir. Então, enfim, tudo aquilo que a gente pode fazer para prestigiar o emprego. Pronamp é uma linha de crédito que nós estamos emprestando através do Banco de Fomento de Santa Catarina. 48 meses de dinheiro emprestado, 12 meses de carência e o juro o governo paga. Para as empresas ficarem fortes, ficarem de pé e não ter problema de suspender produção, desemprego, botar as pessoas para a rua. Enfim, é uma dificuldade que todos nós precisamos estar vigilantes e arrumando saídas para o sucesso disso tudo. Quero agradecer demais a presença do governador Jorginho Mello, governador de Estado de Santa Catarina, aqui no 3 em 1, aqui na Jovem Pan, para essa conversa, esclarecendo pontos importantes, trazendo a visão dele, que está logo ali ao lado do Rio Grande do Sul, oferecendo apoio, mas também já com a experiência de situações dramáticas vividas lá no Estado e as medidas que estão sendo colocadas em prática. Governador, muito obrigado, uma ótima tarde, bom trabalho, boa sorte. Muito obrigado a todos vocês. O meu respeito. Obrigado. Obrigado.